Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Significado para vivermos o Evangelho A lei judaica reunia mais de 600 preceitos, muitos eram proibições, e 248 eram mandamentos. Para os escribas, uma questão importante era saber a ordem hierárquica desses mandamentos. E então interrogam Jesus, que ao responder, apresenta uma visão clara da centralidade deles. Jesus vai à essência da lei que é o amor em seu duplo sentido. A Deus e ao próximo, para ele são inseparáveis. Não se pode amar a Deus e não amar os irmãos. E ele enfatiza a intensidade com que se deve amar. A Deus com todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e de toda a força. E ao próximo, como a si mesmo. Jesus deixa claro que só há uma forma de demonstrar o amor a Deus e a si mesmo, quando o próximo ocupa o centro da nossa vida. Dessa forma, ele também ensina a unidade e a coerência. Quem ama a Deus com total entrega de si, também se coloca a serviço dos que são imagem e semelhança de Deus. É importante destacar que Jesus não se refere ao amor apenas como um sentimento, mas como uma atitude. Ele usa o verbo amarás, definindo ação, movimento, acontecimento. Amar, portanto, é gesto concreto. Conduz a uma prática que gera vida. A proposta de Jesus é clara. A maneira mais concreta de amar a Deus é amar o próximo. Jesus nos ensina a acolher e viver o que é essencial e a nos desprendermos do que é secundário. A essência está em amar, em acolher o mandamento do amor. Amar a Deus é o próximo e a traduzir essa vivência em gestos concretos de caridade todos os dias.